Eu não queria falar do que eu vou falar, nem muito menos sobre quem eu vou falar. Primeiramente porque ele deveria ser solenemente ignorado, sabe por quê? Por sua irrelevância, irrelevância política, irrelevância social, sua irrelevância histórica, mas infelizmente essa figura trágica, essa figura patética e nociva, ela foi eleita e não satisfeita do mal que é por si só a sua existência política, ela trata de aperfeiçoar o tosco, de descer o mais baixo na escala da degradação humana. Sim, eu estou falando do presidente Jair Bolsonaro, desculpem, mas eu não poderia ignorar os fatos. Não posso, eu tenho obrigação moral, eu tenho obrigação jornalística e obrigação cidadã de me posicionar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma consciência e essa consciência, ela não me permite calar diante de absurdos. Porque eu não quero que a história me julgue e me condene por omissão, que soa como conivência. Pois bem, um sujeito que numa votação no Congresso Nacional, em pleno regime democrático, saudou o maior torturador e assassino da ditadura militar brasileira, o nefasto coronel Ustra, uma figura que reverenciou o ditador paraguaio, o terrível Alfredo Stroessner, que foi responsável por crimes contra a humanidade, um político que homenageou o general Augusto Pinochet, o golpista sanguinário que comandou o Chile com mãos de ferro por quase 20 anos, que matou mais de 3 mil pessoas. Olha, de um cidadão capaz de absurdos como esses, é possível esperar qualquer coisa, até mesmo culpar uma vítima da ditadura por seu próprio assassinato. Pois foi isso que Jair Messias Bolsonaro fez ao se referir a Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, desaparecido e morto em 1974, aos 26 anos de idade, pelo regime militar. O filho, que perdeu o pai com dois anos, classificou o Bolsonaro de cruel. O adjetivo lhe caiu como uma luva, mas eu ainda acrescentaria outros. Sórdido, insensível, desumano. O ataque contra o presidente da OAB foi gratuito, não havia necessidade para isso. Mas Bolsonaro, incapaz de qualquer gesto de empatia, foi frio mais uma vez, foi sarcástico. Sem razão nenhuma, ele tripudiou do sofrimento do filho. Ele minimizou a tortura e o assassinato do pai. Ele remexeu em feridas que jamais deveriam ser sequer tocadas, porque ainda abertas, porque ainda doem. A mãe do jovem estudante de direito morreu com mais de 100 anos sem ter o direito de ver sequer o corpo do filho que a ditadura torturou e matou. O filho cresceu sem saber se ele poderia esperar o retorno do pai ou se ele deveria enterrar qualquer esperança de um reencontro. Agora, esse é um sofrimento que Bolsonaro desconhece. Ele desconhece não só porque não teve os pais assassinados ou não teve os filhos torturados, mas principalmente porque ele é incapaz de ser solidário à dor de qualquer outro ser humano. O pseudo-capitão, o pseudo-cristão Jair Bolsonaro deveria ler mais a Bíblia, que foi o livro que ajudou a elegê-lo. No livro de Romanos, o capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo aconselha chore com os que choram. E mais adiante, o pregador adverte também não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O presidente precisa voltar urgentemente ao Rio Jordão porque dois batismos ainda não foram o suficiente. Boa noite, Brasil.